Aqui em Portugal, produci um programa de televisão chamado Seu Nos, que era um programa sobre multiculturalidade. Era um projeto para três meses e eu produci durante sete anos e o programa ainda continuou um par de anos mais. E foi um caso especial de reconhecimento, de boas práticas, porque não havia um programa assim na Europa. E fizemos depois muita formação com jornalistas de outros lados e com o Conselho da Europa. Mas depois, começou o vídeo na internet, estou a falar em 2010, 2009, e eu já tinha que sair do programa. Há sete anos eu fazia o mesmo programa, estivemos com diferentes produtoras e também achei que era o momento. E comecei a ver que estava a transformar-se. A transformação para vídeo digital foi muito rápido. Tanto que eu, o que fiz para poder ter orçamentos, acordes ao que era o vídeo na internet, que começava a ver que ninguém acreditava nisso, comprei o equipamento e editava e tudo isso. Tive que reconhecer. Então, vi muito cedo que isso ia acontecer. As primeiras vezes tive que convencer as pessoas da EGAC, por exemplo, o que era importante para as festas de Lisboa fazer. E o primeiro ano, ah, vamos fazer provas disso. E depois isso explodiu. Eu não tinha que oferecer os meus serviços. As pessoas vinham a estar comigo, sabendo o que fazia. E esses três anos foram muito interessantes. Desde música nos hospitais, não é? Cosas muito mais sociais até, não sei, a escola de sushi, a primeira escola de sushi, fizemos um reality show. Então, eu acho que ele ia percebendo muito rápido essa mudança. Transformei-me logo, porque não podemos continuar com esses orçamentos. É uma comunicação diferente, de uma forma muito mais direta. Não são aquelas entrevistas. Uma coisa era cruz pequena, para poder entrar a lugares todos, ser muito ágil, editar no mesmo dia, entregar no mesmo dia. E esses focos, isso é tu que vi as imagens e sabias que precisava. Então, foi muito bom e desafiante. Tanto que depois voltei a México, quando foi a crise, não é? Como te contava, aqui em Portugal, decidí que era o momento de voltar a México, depois de dez anos em Portugal. E trabalhei para Discovery Channel. E voltei a aquele modo de fazer televisão grande, super grande, com aqueles reality shows, não é? Tipo, de passar dias em sets, dias e noites, não é? Apreparar esses shows de conflitos, assim, tudo criado, tudo faz, tudo... E não consegui mais, sabe? Achei que este aparelho tão grande, de produções tão gigantes, existe, está bom e é bom pertencer. Mas já, já não merecia muito, não é? Tanto que saí da Discovery, renunciei, que ninguém renuncie a Discovery. Já renuncie a Disney, já renuncie a Discovery também. E fiz uma conferência, que ainda me lembro, que dizia... Era... a televisão morreu e agora que vamos fazer? Imagina, estávamos falando há tipo sete... não, não, mais, oito anos. E foi muito engraçado, porque todos os meus nicknames, por exemplo, em... Em todas as redes sociais, sou Katia TV. Que absurdo! O meu próprio nickname é do passado. Já quem vê isso, tipo, ninguém mete TV. E foi muito complicado, ao princípio, ver este paradigma, ver como evoluía. Mas, depois, foi um bom desafio. E ver que também a qualidade se transportava de um Discovery, Big Show, grande produção... Por exemplo, o último que fiz vídeo no México foi na Porta dos Fundos para México, não é? E o nível de qualidade... Era incrível. Mas, isto é para a internet? Não, não, não. A qualidade chegou ali também, não é? Era o melhor prostético, o melhor cenário, a melhor produção para uma coisa na internet. Que verdade, que agora permanece e permanece ainda mais. O programa de televisão, que agora já pode acceder, mas há muitos que já não estão lá. E essas coisas ficam... E ficam por aí, não? Os primeiros vídeos de Porta dos Fundos... Tem milhões de visualizações que continuam a ser impecáveis. Então... Isso para mim foi muito importante ver isso. Que a qualidade pode ir a todos lados. Que não é por ser uma coisa para o web, que agora é mal feito, não é? Sino ao contrário, agora é durante o telefone. E depois estive... Antes de voltar a Portugal há dois anos, também estive na NBC. Universal. E especializando muito em grandes contos. Em fazer conteúdo para marcas. Em encontrar esta... E sobretudo digital, por exemplo. O primeiro desafio que tive foi fazer Chicaí. Que era o concurso para apresentadora de Entertainment. Que era o maior concurso de Entertainment. Mas com mitad do orçamento e em digital. Sabe se foi como... Ok, obrigada. E então, ter que satisfacer as brands, as marcas que entravam contigo. Que queriam ter alguma participação. E foi tudo digital. E então, o que fiz? Fiz como... Juro de... 72 peças diversas. Havia toda uma calendarização. Do princípio, do meio e do fim. Para cada um dos clientes. Tínhamos cinco marcas associadas a este evento. Que ainda também fosse interessante e apelativo para os jovens. Que fosse também por internet. E numa plataforma para que elas fizeram os desafios. E só depois do concurso final. Fizemos um... Um digital day. Que foi louquíssimo. Com todas essas influências. Em um centro que nos deixamos todos. A produzir coisas durante um dia. E foi um trending topic na América Latina. Foi uma coisa incrível. Como com a metade do orçamento. Conseguimos um alcance. E um engagement da jovens. Muito maior, né? Claro que isso também desgasta. Tipo, fazes uma vez. E fazes isso. A segunda, já as influências não vão trabalhar tanto com as marcas. Então, percebem que há aqui um... Um meio caminho. Portanto, fui muito afortunada de ter feito naquela altura. De fazer isso. Também trabalhar muito com a mão da Samsung, por exemplo. Que patrocinou coisas muito melhores. Porque patrocinou coisas também sociais. E também foi bom perceber que podíamos com as marcas. Promover coisas que faziam sentido. Que não são só coisas putres. Ou coisas que não... Sabes que... Sim, sim. É muito bom fazer moda. E fazer uma tarde de cupcakes com influencers. E esse tipo de coisas que contribuíram. Mas também promovimos a tipo um rapaz que inventou um medidor. Para seu aparelho de medida de insulina. Que era super inovador. E que estava a criar um outro espaço. E com ele fizemos uma representação maravilhíssima. Ou com a melhor dançarina. Ou com pessoas que realmente tinham lutado para chegar a donde estavam. E isso... Acho que essa transformação não só democratizou isso. Como abrir uma janela para pessoas que não tinham voz. Que não chegavam aos canais de televisão. E foi incrível. Agora tu podes dizer... Eu vou com minha câmera. O último que eu fiz foi no meu bairro. Que eu te digo... É na Venda Nova. Que é um bairro pequenino. Que todos se conhecem. E fiz uma reportagem com a senhora Dutalio. Que não fechou durante a pandemia. Porque eu disse... Eu não posso deixar os velhinhos todos cá sem carne. Sem comida. E eu achei fantástico. E pude fazer algo quando antes... Uh! Tivesse sido. Marca a câmera. Quem vai ser. Donde vai ser. Era todo um aparelho, não é? Menos. Mas na época do mais... Um aparelho. Um aparelho aqui. Por isso. Queira. Beleza! Afinal, nos perguntam! Obrigado.